Alô amigos, aqui quem fala é Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Estou passando para desejar um feliz aniversário ao pessoal do Ponta de Lança, três anos de um trabalho fundamental e essencial. Salve, gurizada do Ponta de Lança, aqui é o Matias Pinto, do Chadez Verbal, parabenizando vocês aí por mais um ano de resistência na podosfera, ocupando esse espaço tão importante aí, trazendo o noticiário do Continente Mãe, bem como da diáspora africana, deram um pontapé inicial pelo futebol, mas foram expandindo com muita competência e qualidade. Então é uma satisfação ter podido colaborar com vocês, conhecido vocês também. Alô galera do PDL, parabéns aí por esses três anos, projeto extremamente necessário para o nosso país, que é um país africano, fora da África. Encontrar um projeto que faz isso de maneira regular, consistente, é um oásis, né? Sempre muito bom. Parabéns e espero que vocês continuem se desenvolvendo, se aprimorando. Fala galera, mais uma para uma de todos os podcasts brasileiros. Uma felicidade de ver que vocês estão completando três anos aí de vida, com muito gás e energia, são homens e mulheres dedicados em trazer conteúdo do continente africano para nós. Tão importante para a história negra no Brasil, tão importante para a gente conhecer o continente africano. Então deixo aqui um abraço para vocês e vida longa ao projeto. Tchau, tchau.